Eu vou falar com vocês que nomes eu não tenho pra dar não, mas a questão é que o povo tá trabalhando, tá? O pessoal de análise de mercado também tá olhando algumas outras opções aí, mas fato é, dinheiro pra contratar não vai ser colocado no rolo, cara. Por tudo que eu converso com as pessoas aí, eu não vejo o América, por exemplo, adquirindo um jogador, uma coisa assim que realmente vai fazer a gente buscar o cara no aeroporto. Eu não acredito nisso não, tá? Aí é pessoal, não sei de nada, mas eu tô falando por uma questão de orçamento, por questões financeiras, N coisas que você ouve as pessoas falarem, tá? Então eu não acredito numa contratação que faça a gente ter vontade de buscar no aeroporto, não. Vai vir gente aí pra ajudar, mas já sabem, né? Complicado.